Mike, hoje a gente tem uma coisa meio complicada pra fazer que eu tive que tomar remédio antes de vir. O que, moço? Fala aí. A gente vai ver, galera, as imagens mais amaldiçoadas de todo Minecraft, moço. Imagens que não fazem sentido, que não deveriam existir, mas por algum motivo existem. Pra causar o caos no planeta. Eu já tô vendo essa aqui, casa do Minecraft, essa é a antena da Sky aí. Daí a gente tem que vir, né? Que que é isso aí? Isso aí não existe no Minecraft, não. É, então, Mike, a gente vai ver, ó, imagens amaldiçoadas do Minecraft que vão fazer você gritar. Ah, então vão ser, tipo, várias imagens totalmente modificadas no Minecraft que vão fazer e a gente fica louco. Exatamente, a ideia é eu pular da janela aqui, ó. Não, eu já deixei a janela aberta aqui, ó, pra ficar preparado pra eu me tacar daqui, caso eu vejo imagens muito ruim. Bom, a cabeçada aqui, né? Bom, vamos ver então que imagens são essas, hein, galera? E, galera, você que joga de Minecraft, se segure na sua cadeira ou no sofá, na mesa, se você tiver em pé, senta. É, tenta não sentir a guria dessas imagens, galera, porque tem imagens aqui que vão mexer com o seu coração, vão mexer com o jeito que você vê o mundo. Exatamente, cara. Caraca, mas é... Vou até mesmo me distanciar. Ó, vamos lá, 3, 2, 1, você tá preparado? Foi. A preparada eu não tô. Vamos lá, ok. A primeira imagem é essa, tá? Minecraft é um jeito de mim. Não, 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 não. É assim que o árvore funciona? Porque sustenta a árvore as folhas e a parte de cima é a madeira. Caraca, mas... Já não aguento mais, já foi o quê? 6 segundos de vídeo, já não aguento ver mais água. Ah, não, aí exagerou. Aí pra mim já tá indo longe demais, é melhor voltar. Ah, tá vendo que ele vai minerar e vai cair lava nele? Caraca. Ah, esse aí é de boa. Mas esse aí dá pra ele pegar... Ah, não. Não, não, não. O Steve... Virou... O Enderman. O Enderman. Caramba. Isso tá proibido. Não. A skin dele devia ser assim, né? Na real. Porque daí ele ia ser mais alto, galera. Ia, sei lá, ficar mais fácil pra ele subir nos vlogs. E é uma imagem mais amigável, né? O Steve normal eu acho ele meio sem graça. Agora isso aí, ó. Eu quero ser livre desse cara aí. Eu quero ter essa skin no meu corpo. Que horrível essa imagem. Que que é isso? Que que é isso? Que que é isso? Pé que até caiu no chão, mano. Uma vaca sem corpo. Não, isso pra mim é pesado mais. Mô, você tá bem? Você quer que eu chame... Não, mas... Por que as pessoas fazem isso, mãe? Imagina a pessoa que faz... Só que eu passo a bico dela. É, eu vou fazer imagens amaldiçoadas no Minecraft. Eu acho que ela só quer causar. Só quer causar o terror. Isso é sensação hoje em dia. Todo mundo manda na internet. Acho engraçado que eu sempre vejo uma imagem amaldiçoada de Minecraft. Não, tá... Tá no auge, galera. Esses memes fazem essas imagens zoadas no Minecraft. Tá muito no auge. Não, essa imagem aqui é o apocalipse, moço. O apocalipse é assim, ó. O apocalipse é assim mesmo, galera. Imagina se o Creeper explode nesse tempo que ele tem, né? Cara, quando ele explodir você vai crachar, certeza. Nossa, com certeza, com certeza. Travar na hora. Meu Deus do céu. Não, essa espada do diabo eu achei... Caramba! Não. O bom é que você consegue acertar o Ender Dragon de longe, né? Verdade. Gostei. Se estiver longe, não se acerta. Você não precisa acertar com flecha, mas tem isso aí, ó. Eu acho que podia ter esse item no Minecraft. Eu acho que deveria fazer. Isso aí não é amaldiçoado. Isso aí é prodígio. Esse é o item divino. Aham. Veio direto dos céus. Não, não sei. Como assim? Esse é o usão de ótico, moço. Tá vendo que a cachoeira que tá descendo na real fica no mesmo plano da outra parte que... Buguei. E tem um zumbi ali, ó. Ou é um stand. Não sei. Confuso, confuso. Não, essa imagem é amaldiçoada. Essa imagem é meio... Né? Não, 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 não. Ah. É pra isso que é um diamante, né, galera? Você quer fazer uma picareta de diamante? Você usa pra fazer a base e em cima de qualquer madeira. Eu achei muito bom, né? Isso aí eu... É sensato, né? O que eu vou fazer? Pô, sabe por quê, Mike? A gente nunca parou pra pensar. A gente bate com a picareta de diamante, mas é que tá, moço. A gente tá segurando uma madeira ruim, dolorosa. Tem uma farpa no dedo. Farpa, calo. Agora, se for uma de diamante, vai rasgar a mão, porque vai cortar a madeira. Não é nem pra segurar, deve ser pesado, né? Né? Vai escorregar. Imagina a sua mão ficar suada. Não pode, então a minha mão tem um cedo que tá tocando em diamante, pô. É isso que o diamante serve? Não, 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 não. Ele cozinhou um diamante e virou um... Um bloco de diamante? Um bloco de diamante. Meu Deus do céu. Que que é isso? Podia ter, né? Não. Não podia ter, não. Não podia ter, não. Ué, é um pistão de dois lados. Hã? Árvore redonda. Peraí, a gente já teve um bicho de maçã que era um desse, lembra? Quem? Esse é de um bode, esse baú com boca aí. É. É uma imagem boa. Não, isso é uma imagem boa, porque eu lembro do nosso amigo que a gente jogava Minecraft Guerra. Ele, quem lembra, cara? E a gente tinha um bichinho desse. Eu não lembro o nome dele, mas quem viu a série aí deve saber. Doritos? Não lembro. Não sei. Puxi, virou uma vaca? Eu achei. A água tocando lava e nada aconteceu. Nada aconteceu. Mas é assim mesmo, pô. Você nunca viu a lava caindo na água no mundo real, não? Não sei. Acontece isso aí. Não, não, não. O que aconteceu com a água? Como que ele soltou a água acima das dúvidas aí? Eu acho que ele soltou no bloco e quebrou o bloco, né? A água tá descendo. Hum, é que aconteceu mesmo. Mas que pizarro, né? Que estranho. Não, moço. Eu acho que a gente vai conseguir. Que tocha é essa que tá longa? Que que é isso? Pô, mas esse eu achei legal. Esse eu achei legal. Devia ter assim no Minecraft, né? É, porque galera, no Minecraft tem que fazer uns gambiarra pra conseguir umas coisas, porque não tem bloco pra isso, né? Tem que tirar um improvisado, mas olha isso aí. Esse eu achei bacana. Esse eu achei legal. Esse aí é um prodígio. Esse eu gostei. Entre mim essas imagens abançoadas pra acalmar seu coração. Não, 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 não. Escada de comando de bloco. Não, 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 não. Aí foi muito longe. Volta! Aí viajou. Traz de volta. Tem que trazer de volta mesmo, porque... Caraca, Mike. Será que dá pra você dar comando e ver quando você sobe a escada e o comando ativo? Não, moço. Por que não uma escada que já é um comando de bloco, né? Porque você vai subir pra sua casa e se quiser fazer um comando ali, ação tem que ficar nesse lado. Na verdade. É curioso que você deve assistir. Pô, agora tá fazendo todo sentido pra mim. Faz sentido demais. Não, não. Pausou. Você tá vendo os blocos? Eles não são blocos, são hexágonos. Verdade? Como assim? Caramba, não. Urgou minha mente. Imagina se o Minecraft fosse assim. Hexagonal. Nossa, como que é hexagonal? É até difícil falar essa palavra, Mike. Caramba. Eu também morrei, galera. Olha que confuso. É uma imagem que não traz conforto, né? Ela é desconfortável de olhar. Nossa. Que agonia. Que agonia. Ainda mais porque tá no bioma de neve. Né? O cara tá comendo um diamante. Vai deixar o estômago de diamante, né? Verdade. Ah, que agonia. Isso me dá agonia. Isso me dá agonia também. Isso aí não. Não. Esse barulho é o quê? Aquelas camas de levar pra acampar? É uma roda. Essa é a ovelha, essa é alguém não tosar ela, pô. Ela fica assim. O quê? Que que é isso? Um balu redondo, velho. É tipo uma bola de basquete, lembra? Não lembra? Lembra. Que bizarro. Meu Deus do céu. Ela tá em cima do comando bloco. Será que é um comando? Deve ser algum mapa, né? Confuso. Que? Ah, não, não, não. Não, não, não. Ele tá quebrando a lava, mano. Então, no caso, a lava é a pedra, a pedra é a lava e a água ainda é a água. É, porque você tá vendo que a pedra tá derretendo? Aham. A lava é a pedra. Caraca. Caramba. Essa eu gostei. Essa eu achei doida. Essa eu achei doida. Esse foi bom, hein? Esse foi bom. Cozinhar o bloco de carvão pra ganhar carvão. Pra cozinhar depois o bloco de carvão. Então você nunca consegue ter carvão. Isso é um segredo infinito. Ou seja, se você não tiver nenhum carvão, você nunca vai ter carvão. E aí, moço. Outro vídeo e eu acho que esse é mais pesado, hein? Não, não. Esse é mais nervoso. Caramba, não. Esse baú que eu preciso. Porque, galera, não sei vocês, mas quando eu vou jogar Minecraft fica tanta coisa no meu inventário Que eu tenho que me desdobrar pra fazer 500 baús pra colocar. Mas olha esse aí. Uma vez a gente fez um baú gigante, né? Que a gente fez um baú gigante. Galera, quem não viu um vídeo que a gente gravou de uma série muito antiga survival. A gente fez um baú imenso. Imenso. Gigantesco. Aquela imagem era uma imagem muito maldiçoada. Aquela imagem era maldiçoada. Era maldiçoada. Não, o baú era maior que a nossa casa, galera. Verdade. A gente ficou sendo misericordiada. E a gente nunca usou. Não. A gente nunca colocou nada nesse baú. Não. Essa imagem é famosa. Não, 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 não. Pra mim não. É óbvio observando. Nem ela sabe o que tá acontecendo, né? O que que é isso aí? É porque ela não tá entendendo, moço. Porque ela é quadrada e o mundo em volta dela não é. Verdade. Essa imagem é a imagem maravilhosa do Minecraft. Essa imagem, na real, é uma poesia. Aí ó. Esse é o que a gente fez. 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 Verdade. Coisa redonda do Minecraft pra mim não dá agonia. Pô, isso aqui é o que? É uma fonte? É um lago? Eu achei engraçado. É uma jacuzzi no Minecraft. É uma jacuzzi, Mike. Verdade. Espera aí, como que tá crescendo? Quebrou a água. Não, 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 não. Quebrou a lei da física. Aí já não pode. Como que ele quebra um líquido sendo que o líquido nas partículas são muito... E ainda dropa o líquido. Pô, o Minecraft fosse assim, seria muito melhor pra pegar água. Seria bem mais fácil, né? Seria bem mais fácil. Não. Que que é isso? Caraca. Que bizarro. Olha a mão dele e a cabeça. Que bizarro. Isso é bizarro demais, velho. Caraca. Não, essa aí pra mim foi uma alegreadora. Não, isso aí foi... Meu Deus do céu, velho. Não, essa foto aí, pô, passa isso aí, Mike. Antes que eu comece... Insano. Que que é isso? Caraca. Isso parece a Maria Juanita. Parece a Maria Juanita mesmo. Não parece? Lembra da Maria Juanita? Quem lembra da Maria Juanita, hein, galera? Saudades dela, hein? Galera, a Maria Juanita, pra quem não sabe, é... A gente fez um modback há muito tempo atrás. Uma experiência onde a gente misturou uma galinha... Fora da ciência, não é? É. Com um polvo e uma aranha, não é? E um zumbi. Um zumbi e o braço, né? Braço de zumbi, peito de polvo, cabeça de galinha e perna de aranha. Exatamente. Eu acho que era isso. Era a Maria Juanita. Saudades da Maria Juanita, hein? Olha aqui a Maria Juanita, galera. Ela tá brava aí, hein? Tá brava, mano. Que massa, velho. Ó, e tem o desenho dela ali, olha lá. Tem um desenho que a galera fez. Galera, tem... Caraca! Tem a skin da Maria Juanita no Minecraft. Incrível, incrível. Ah, eu acho que a perna dela era de galinha. E olha aqui a nossa casa. Que massa. Que massa. Parque aquático da Maria Juanita. Achei doido, né? Achei doido. Olha aqui, ó. Aqui tem uma versão dela que tá eu, você e o Wolfão. Achei bacana. Achei bom. Ahhh! Esse não é muito suado, não. E ser feliz, pô. Esse aí é o papai zumbi ensinando o filho dele a ser zumbi. Ou acabar, né? Porque ele tá com uma pá na mão. É. Mas enfim, pessoal. Vemos aqui as imagens mais bizarras do Minecraft, né moço? Exatamente. E se você quiser ver mais vídeos da gente reagindo a esses memes estranhos do Minecraft, já vão deixar o like e comentar aí. Também deixe sugestões de vídeos pra gente reagir. Ou jogar jogos pra gente jogar também. Que a gente vai tentar trazer aqui pro canal. Exatamente, galera. A gente se vê no próximo vídeo. E até mais. Tchau. Tchau. Fui.